Olá a todos, sejam de novo bem-vindos ao canal, o meu nome é Gonçalo Ribeirinho e eu faço vídeos sobre finanças pessoais agregado a mercados capitais e instrumentos financeiros. E hoje vamos falar dos 5 fatores que conseguimos verificar numa empresa em que tenha um mau CEO ou uma má equipa de administração. Antes de avançarmos para estes 5 passos, deixem-me apresentar os 4 indicadores que eu uso, os 4 M's que se usa, muitos investidores de valor usam para avaliar uma empresa. E estes indicadores são o meaning, o moat, management e o margin of safety. Começando pelo primeiro, o meaning é basicamente aquilo que compreendemos da empresa, se compreendemos a 100% ou se não compreendemos de todo. O moat é aquilo que a empresa tem como vantagem a longo prazo, ou seja, no exemplo da Apple, é o caso de, será que eles conseguem acompanhar a inflação, aumentar o preço dos seus produtos e mesmo assim continuarem com uma procura constante ou até mesmo aumentar esse nível de procura? O management é o que vamos discutir hoje, é aquilo que está por trás de uma equipa de administração, de uma boa equipa de administração, de um bom CEO. E o margin of safety é basicamente aquilo que eu falei neste caso no último vídeo, que é a margem de segurança que damos quando tentámos entrar numa posição, num principal ativo que estamos a analisar. Quando usámos o terceiro M, ou seja, este terceiro indicador que eu apresentei, destes quatro, temos de ter a certeza que a empresa pela qual estamos a analisar tem uma boa equipa de administração, neste caso um bom CEO, por assim dizer. Acreditem em mim quando eu digo que este indicador é bastante importante, porque eu já vi em empresas e já analisei em empresas que este fator pesa bastante, mais de 25% tranquilamente nas minhas análises que faço a cada empresa. Uma empresa tem que ter uma equipa de administração, um CEO talentoso e com alguma, ou se não muita, integridade naquilo que ele faz. Sendo esta palavra, integridade, a palavra-chave para o sucesso de uma empresa quanto equipa de administração. Honestamente, não me interessa muito se um CEO tenha ou não muito talento. Pode ter no mínimo talento para aquele cargo, mas o que eu quero que ele tenha a 100% é, sem dúvida, integridade. Porquê que eu não quero que ele tenha muito talento? Aliás, querer quero, mas se ele não tiver talento, pelo menos que tenha, no máximo dos máximos, a sua integridade lá na sua posição. Porque acabei por descobrir, ao longo das minhas experiências a analisar profundamente empresas, que quando analisámos uma empresa cujo negócio, o plano de negócio é tão simples de operar, e compreendemos a 100% esse negócio e acabámos por dizer, é tão simples de operar e tem umas margens a longo prazo inteiramente perfeitas, ou um historial de longo prazo bom naquilo que é a empresa, que até um idiota, e esta palavra idiota é expressa através do Warren Buffett, que ele diz que neste tipo de empresas um CEO não precisa ser talentoso, só precisa ter integridade para administrar uma empresa, se esta empresa tiver um plano simples de negócio na qual ele consiga operar. Porque vamos ser sinceros, o que nós queremos, nesse panorama daquilo que eu descrevi agora, o que nós queremos é um CEO, uma equipa de administração que tenha a sua integridade a 100%. Porque é a partir dessa característica, dessa personalidade, de colocarem integridade acima de tudo, ser possível a nós investidores saber a verdade daquilo que se passa dentro de uma empresa. E como é que nós podemos saber se um CEO ou se a equipa de administração tem ou não integridade? Vocês perguntam. E eu posso vos garantir que vocês conseguem saber isso, conseguem saber se uma equipa de administração ou um determinado CEO tem essa integridade que estão à procura, lendo as cartas anuais que esse CEO escreve aos acionistas. Podem ver através daí, das cartas que eles escrevem aos acionistas, do 10K, que é o Annual Report, é o reporte anual que a empresa disponibiliza nós, acionistas, a cada ano fiscal, a cada ano de cada empresa, quando acaba o ano fiscal dessa mesma empresa, ou até mesmo nos reportes trimestrais dessa mesma empresa, nas conferências que a equipa de administração, CFO, CEO, chefe de operações, dá numa conferência de imprensa. E vocês ouvirem, podem ver se ele está a tentar desviar problemas, vocês sabem que aquela empresa naquele preciso momento tem um problema, e ele está a tentar desviar esse problema, dando ali expressões ou calhas para tentar desviar a atenção dos acionistas. Agora que falei um pouco daquilo que eu faço e aquilo que é importante para ver num CEO, que é a integridade, especialmente a integridade, só depois é que vem o talento, eu vou-vos apresentar agora as 5 razões que vocês conseguem distinguir um bom CEO e um mau CEO. Neste caso, eu vou-vos codificar as 5 razões pela qual torna um CEO um mau CEO. E a primeira razão, e é logo a primeira que eu gosto de ver, porque é fácil de ver através do Annual Report, do Annual Report, que é um conjunto de reportes anuais, se o salário do CEO está a crescer ao mesmo passo que o valor da empresa está a crescer. Acreditem-se ou não, muitos CEOs fazem isso, e conseguem fazer isso, manusear as emoções dos acionistas, ao ponto de não se aperceberem disso. E, portanto, desviam um pouco isso no Annual Report de cada ano. Portanto, eles têm muito aquela expressão de se eu sou uma maior empresa, como eu sou uma maior empresa, eu como se eu mereço receber mais. E isto o que é que leva? Leva a que estes mesmos CEOs, ao pensarem que por serem uma maior empresa, e com isso justificar o maior salário para eles, levam muitas vezes a decisões erradas em algumas aquisições de outras empresas. Portanto, eu sou uma empresa, sou este tipo de CEO, e para receber mais quero crescer a minha empresa, não é? E vou adquirir outra empresa que seja mau para o meu negócio, para a minha empresa, a longo prazo. E, com isso, ele passa a receber mais, e a própria empresa passa, enfim, a comprar uma outra empresa que não seja benéfica, para mim, a longo prazo. Para mim, quanto acionista. Neste tipo de caso, temos que ver realmente aquilo que interessa, que é o ROIC, que é o retorno do capital investido, que nós queremos que suba. E, no caso da dívida, queremos que, neste caso, que essa mesma dívida deixa. Se virmos o contrário, no caso desta nomenclatura, o ROIC a descer, a dívida a aumentar, e depois, por outro aspecto, vemos o salário do CEO a aumentar, então, a partir daí, corram dessa empresa, porque alguma coisa aí não está a funcionar bem. A segunda razão é se um CEO não tem grande parte da sua riqueza aplicada em ações da sua própria empresa. E, acreditem, eu não gosto mesmo disto de todo. Não é excêntrico, mas não é muito bom para a nossa análise daquela empresa, para a nossa visão daquela empresa. É como se eu pensasse que, se este CEO não tem ações da sua própria empresa, e nem compra ações da sua própria empresa, por que raio eu, acionista, deveria comprar ações da empresa dele? Neste caso, quando um CEO ganha, por exemplo, 4 ou 5 milhões de dólares por ano, e este não aplica alguma parte desse salário na compra das suas, em ações da sua própria empresa, então, é um grande, grande mau sinal para mim. Há duas razões. Ou ele não tem um património significativo na sua própria empresa ainda, e eu aí dou o benefício da dúvida ainda, se ele está a construir e se ele está a alocar ainda, e se ele é novo CEO, aí é outra coisa também, mas mesmo assim, dou sempre o benefício da dúvida. Ou ele não confia verdadeiramente na sua empresa, e não tem ainda a confiança para alocar o seu próprio capital na sua empresa. Como eu disse, porque haveria eu de comprar a empresa daquele CEO, cujo esse mesmo CEO não compra ações também da sua própria empresa. Uma terceira razão, e esta razão é frustrante para mim, é caso aconteça com o CEO vende a maior parte das suas ações, e depois vem dizer no Annual Report, ou na conferência de empresa trimestral, a dizer que as ações estão desvalorizadas. O que é que ele está a fazer enquanto diz que as ações estão desvalorizadas, e está ao mesmo tempo a vendê-las? Não faz sentido nenhum para mim. É como se uma ação, cada ação valesse no seu valor intrínseco, 1€. E ele, nesse caso, vende por 0.75, a maior parte das suas ações. Por que é que ele faz isto? Para esbanjar, ou seja, para retirar 3 quartos dos seus acionistas atuais, e trazer novos acionistas para a empresa dele. E o que acontece a nós, como esses acionistas que estamos dentro da empresa dele, ou quando estávamos a analisar e vimos esta situação, é basicamente, se fôs um desses acionistas que estás nessa empresa, a tua riqueza, o teu capital quanto acionista, vai desvalorizar só mesmo por causa disso. Tu vais querer vender a tua posição, e vêm novos acionistas para continuar depois a valorizar a empresa, e ao mais tarde fazer exatamente o mesmo jogo. Para mim, isso é das piores razões, destas 5 razões que eu vou apresentar hoje, que me deixa mais frustrado quando um CEO faz esse tipo de decisões. Quarta razão, e esta vocês têm que estar muito atentos a cada trimestre, é por isso que eu digo-vos, percebam a 100% da empresa, e acompanhem a partir daí, a 100% também. Ouçam todos os reportes trimestrais, onde ele fala numa conferência juntamente com a sua equipa de administração sobre esse trimestre e sobre o futuro da empresa. Nesse caso, se vocês souberem que há um pequeno problema dentro dessa empresa, e ele tiver tentado desviar esses problemas dentro de expressões que ninguém conhece, cuidado, atenção, muito cuidado com esse tipo de CEO, porque ele pode estar a mentir, e aí a integridade dele pode estar em causa. Um bom CEO tem a integridade no máximo para escrever uma boa mensagem, uma boa carta aos acionistas. Querem um bom exemplo de uma boa carta escrita aos acionistas? Vão à Berkshire Hathaway e vejam as cartas do Warren Buffett que ele escreve todos os anos aos acionistas. Isso sim, são boas cartas, e podem aprender muito sobre mercados capitais pelas cartas do Warren Buffett. Quinta e última razão é quando o CEO está mais focado no EBITDA. Para aqueles que conhecem mais o foco em fundamentos contabilísticos, sabem o que é isso, mas para aqueles que não conhecem, isto basicamente é o EBITDA, é os Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Se o CEO está mais focado no EBITDA como se fosse um EBITDA, ou seja, Earnings Before Interest and Taxes, sem as depreciações e as amortizações, ou como se fosse, por exemplo, um Free Cash Flow, isso é um grande red flag para mim, uma grande bandeira vermelha quando estou a analisar esse tipo de empresas. Isto porquê? Porque quando um CEO e uma equipa de administração se foca no EBITDA, o que está aí agregado a esse EBITDA é as depreciações e as depreciações não contam para justificarmos um valor de uma empresa e quando um CEO se foca nisso em vez de se focar no EBIT não é EBITDA, é EBIT e Free Cash Flow muito mais o Free Cash Flow então aí sem dúvida como eu disse temos um grande red flag. Nestes casos um bom CEO como eu disse é aquele que se foca especialmente nos fluxos de caixa da empresa naquilo que depois ao final disso tudo os fluxos livres o chamado Free Cash Flow que eu já expliquei num vídeo aqui no canal do que é que é o Free Cash Flow e o quanto ele é muito mas muito muito importante para análises de pessoas acionistas como eu que fazem análise e que investem no mercado de capitais sendo a estratégia de investidor de valor investidor de muito longo prazo e pronto estas foram as 5 razões avaliem bem estas 5 razões mantenham-se longe de CEOs e equipas de administração que apresentem uma dessas razões porque sem dúvida não valem o vosso tempo estas empresas estas equipas de administração a própria empresa pode valer o vosso tempo mas está lá este tipo de administração com talento mas sem integridade então esqueçam não vale mesmo o vosso tempo espero que tenham gostado do vídeo o meu nome é Gonçalo Ribeirinho e vejo-vos na próxima